Oi, tudo bom? A gente vai começar fazendo essa missão aqui que a gente desbloqueou no nível passado e depois a gente vai começar a fazer pegar mais bloco para fazer mais missão, é isso basicamente. Vambora que eu estou no esterco, que a Jinguay não voa. Beleza. Vambora. Vambora. Legal o lugar. Bacana. Vambora. Que bom. então tá bom curte como ele apareceu no segundo homem-aranha se não me engano eu não sei como na aranha esse eu mostro que é peter park tipo e todos são peter eu acho que eu não sei o que é que eu vou ter os meus espéci-mães é legal onde ele se deslizou? pegando as moedas aqui não sei muito o que eu tenho que fazer não vou ligar muito para o obstinado eu tenho muito negócio de ficar pegando moedas mas eu acho que eu tenho que bater ali ai vem a minha aranha não tem miniquite é não eu tenho que me preocupar com isso o que ele está fazendo? agora nossa agora sim ah eles trompam uma pessoa não entendi nada vamos lá 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 joga nele pronto agora vem ele é muito fraco vamos lá vamos lá mas ele entrou aqui dentro não lembre-me to my work a gente é que ele tava ali ó mas eu estou ali eu vou ver se ele é bom para radiação ele nem toma dança bem agora vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá você viu o que eu fiz lá? porque ele está aqui ele está lá ele está lá vamos lá não deixe-me lá alguém? não, não esqueça tá ó ó ó ó ó ó ó ó ó o relívio rápido nível completo livre liberado quando curso nossa nomezinho esquisito gente simbios tá aí só pra falar que tá também 166 é obstinado obviamente mas bloco de ouro é isso então entra ali então é isso obrigado e tchau